A polícia espanhola deteve em Tenerife, nas Ilhas Canárias, 12 membros de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, sequestros e extorsões. De acordo com a polícia, alguns membros desse grupo buscavam a cocaína no Brasil. Essa quadrilha também é acusada de distribuir anabolizantes nos ginásios da região de Tenerife. Durante as investigações que iniciaram em julho de 2008, a polícia apreendeu uma grande quantidade de anabolizantes, rachixe, 33 mil euros, celulares, uma pistola e vários veículos.